Mundo Uni. Oferecimento Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Olá pessoal, tudo bem? O Mundo Uni está no ar. Reunir a arte da escrita com a moda. Já pensou nessa possibilidade? A exposição Calidoscópio Roupas para Ler e Palavras para Tocar foi produzida por alunos de design coordenado por professores do UniBH. A mostra trouxe o universo dos poemas de Carlos Dumont de Andrade, traduzido em estampas digitais. A exposição, que fez parte da programação do Festival Literário de Belo Horizonte, recebeu muitos visitantes no Centro de Referência da Moda. E a nossa repórter Larissa Pimenta foi até lá. Alunos e professores dos cursos Bacharelado em Design e Tecnologia em Design de Moda lançam aqui no Centro de Referência da Moda a exposição Calidoscópio. Roupas para Ler, Palavras para Tocar. E o Mundo Uni veio conferir. A coordenadora do Tecnólogo em Design de Moda explicou a importância da convergência dos dois cursos. Conseguir fazer a convergência das habilidades e competências comuns aos dois cursos de tecnologia em Design de Moda e Bacharelado em Design, você conseguir fazer com que esses dois mundos, essas duas áreas de conhecimento se encontrem. Então, essa convergência traduzida em estampas, em estampas exclusivas desenvolvidas em sala de aula, a gente consegue, a gente tem certeza que hoje a gente está celebrando o exemplo da transdisciplinaridade e da sala de aula ampliada. Os alunos contaram como foi trabalhar com a temática de Carlos Drummond de Andrade. Foi muito bom trabalhar também com o Carlos Drummond de Andrade, que foi a nossa fonte de inspiração, tanto dos poemas quanto das obras dele. Foi um desafio muito grande para a gente fazer uma exposição no Centro de Referência da Moda, que é um ponto turístico da cidade. É uma responsabilidade muito grande, a gente cria uma expectativa de ter um bom resultado, a gente espera que seja um resultado muito positivo, tanto na carreira acadêmica quanto na vida pessoal, porque é uma coisa que vai pesar no nosso currículo. É extremamente gratificante poder participar dessa exposição. É um projeto que é iluminado, trazer Carlos Drummond para a moda é uma referência brilhante, porque ele tem um acervo que te dá margem para trabalhar de várias maneiras. Nas minhas peças eu trouxe o poema O Amor Bate a Horta, com uma música que se chama Declaração, da Nélis Assunção, que no final tudo virou uma declaração muito vintage a Carlos Drummond, porque eu quis revisitar um pouco do tempo dele, trazer um pouco do luxo da moda festa mineira e de uma proposta mais casual que eu estou trazendo para a moda também. Um assunto que levou muitos brasileiros às manifestações em 2013. Sabemos que existe, mas não como combater. E às vezes é até difícil discutir. Corrupção foi um assunto de debate com os estudantes na última edição do Arena UniBH e a TV foi até lá conferir. Mais uma arena com um assunto que interessa a muita gente. Corrupção. Essa questão é muito debatida no Brasil, mas será que as pessoas sabem o que significa corrupção? Corrupção é degeneração, então ela está presente em tudo. Por exemplo, a morte é uma corrupção da vida. Agora, se a gente for parar e pensar em corrupção no aspecto político, aí a gente pode pensar o seguinte, qualquer ato que a gente faça e que ele se desvie, do que seria o ético, o correto, é uma corrupção. Por exemplo, colar na prova. A gente pode dizer que a corrupção existe desde que o Brasil é Brasil. E não é só no Brasil, é no mundo. A corrupção é um fenômeno mundial e é um fenômeno hoje presente em todas as democracias. A gente tem um longo caminho do ponto de vista da formação, do debate, para a gente conseguir mudar um pouco esse quadro. O professor Leonardo Spencer, coordenador do curso de Direito do UNI-BH, foi um dos convidados dessa nona edição do Arena. A gente precisa debater academicamente o tema corrupção para que a gente possa apontar soluções e trazer, vamos dizer assim, uma discussão típica de bares, de restaurantes, uma discussão muitas vezes com uma discussão coloquial para um ambiente científico, para um ambiente acadêmico. E você acredita que a sociedade brasileira é um pouco hipócrita de julgar a corrupção política e cometer a corrupção cotidiana? O adequado seria dizer, na minha opinião, no meu julgamento, que nós estamos num processo, vamos dizer assim, de amadurecimento do espaço público, de trazer essas questões de desenvolvimento, vamos dizer assim, da nossa sociedade. Então, hipocrisia ou não, eu creio que nós estamos cuidando das nossas feridas. Os alunos falam da importância de discutir a corrupção no ambiente acadêmico. O âmbito que a gente vê hoje sobre corrupção, principalmente no Brasil, acho que a gente está inteirado sobre esse assunto, ajuda você a refletir, criar ideias, criar pontos de vista sobre aquilo que está acontecendo. É relevante isso, a gente discutir, realmente, se informar melhor. A gente está sendo moldado para o mercado atual. Alunos do curso de segurança pública organizaram um evento para apresentar à comunidade um projeto de melhoria na região do campus Antônio Carlos. Os alunos do curso de segurança pública, preocupados com a segurança no entorno do UNI-BH, levantaram questões para diminuir os perigos e prepararam um dia de ação social para a comunidade. Essa iniciativa foi do trabalho interdisciplinar de graduação da turma de formandos desse ano. Essa primeira ideia surgiu, na verdade, de uma discussão em sala de aula. O que a comunidade acadêmica e a comunidade local têm de problema comum? Esses alunos saíram pela periferia, aqui em torno da comunidade, e começaram a discutir com as próprias associações de bairro e com a comunidade o que atrapalha vocês, o que gera insegurança que a gente pode ajudar de alguma maneira. Por intermédio dessas discussões, nós trouxemos cá para dentro três extremáticas. o número de assaltos e roubos que estão havendo na sociedade, que afetam a todos, a questão ambiental, lote vago, rua sem iluminação, tudo isso que pode trazer um problema maior. E trouxemos a questão dos projetos que a comunidade tem, que trabalham em função mesmo dessa aproximação, dessa integração com os jovens e que reduzem a criminalidade. Dessa discussão, para a nossa alegria, a comunidade está se aproximando e nós vamos firmar, na verdade, uma grande parceria com a comunidade para que isso seja não só um trabalho interdisciplinar, mas algo de agora para frente do Univergão. Nós entramos em contato com a prefeitura, que é o órgão responsável por manter esse local, e a gente conseguiu também com a Polícia Militar alguns planfetos que falam sobre dicas de prevenção, de autoproteção também, para que possa ser, pelo menos, desminimizado essa quantidade de alunos que podem vir a ser vítimas de curto ou roubo no entorno do NBH. É muito importante a população, o entorno, as pessoas que moram aqui, acionar os órgãos específicos, por exemplo, a prefeitura, pelo 156, para que ela, quando tiver iluminação queimada, por exemplo, ou um terreno baldio, para que a prefeitura possa tomar conhecimento e tomar as providências devidas para acabar com o problema. Esse trabalho foi desenvolvido a partir da comprovação através de dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do município e também pelas sedes fornecidas pela PMMG. Aí a gente construiu um trabalho a partir desses dados que a gente teve essa comprovação que esse problema é recorrente aqui no entorno da faculdade e através de uma pesquisa com alunos, professores e funcionários do campus também. Qual seria a melhor solução para melhorar esse problema? O que acontece? A gente propôs que tivesse uma maior participação no concepto da região através de algum representante da faculdade para estar levando esses problemas que tem aqui no entorno, principalmente na questão de segurança, para esse concepto, para juntamente com o concepto, estar desenvolvendo alguma metodologia e ações que possam minimizar esse tipo de problema de ocorrência aqui no entorno. Então começamos um diálogo com o Núcleo de Prevenção da Criminalidade da Pedreira Padro Lopes e eles foram super acessíveis, já toparam e agarraram a ideia na hora e a gente começou a desenvolver o que a gente podia trazer do Núcleo para cá, para esse evento, que pudesse trazer o conhecimento da prevenção da criminalidade, desse trabalho com os jovens, o que podia ser desenvolvido. E aí a gente foi crescendo a ideia e trouxemos esse espaço aqui. Então vai ter oficina de rap, vai ter oficina de dança, vai ter oficina de grafite, que eles fizeram um esboço maravilhoso, o desenho que eles vão fazer na UNI, que é algo que vai ficar permanente mesmo, por uma história dessa aproximação da comunidade, dos jovens com a universidade. A gente sabe que a segurança, ela não é um problema da polícia, ela é um problema de todos nós e a comunidade se articulando, ela consegue avançar muito mais rápido. Então eu acho que a importância desse dia é estreitar esses vínculos. Esse é um trabalho que o NBH tem tentado fazer muito mais intensamente agora, criar vínculos com a comunidade, porque a gente faz parte dessa comunidade, para que a gente consiga resolver os problemas. E a gente não tem dúvida, o dia de hoje é um dia voltado para a segurança. O problema da segurança é um problema extremamente importante para o NBH. A gente sabe que a gente precisa, com o poder público, e com as pessoas que moram nesse entorno, que trabalham nesse entorno, juntar as forças para a gente conseguir realmente avançar nesse sentido. A sociedade, ela evolui a partir do momento em que a comunidade se articula. Então, os alunos da segurança pública, os alunos do NBH, se envolverem nesse problema e ajudarem a comunidade a se envolver cada vez mais nesse problema, é uma forma da gente solucionar essa questão. Desenvolver a oratória dos alunos do curso de habilitação de oficiais da Polícia Militar. Esse foi o objetivo do evento promovido pelo Grêmio Cultural e Criativo da PM, realizado no Teatro Ney Soares. A arte e cultura foram os temas em pauta. Os alunos do curso de habilitação de oficiais tiveram um dia diferente, uma atividade do Grêmio Cultural e Criativo. Esse é um evento que a gente realiza todos os anos na Escola de Formação de Oficiais. Ele tem o objetivo de desenvolver no cadete habilidades de relacionamento com o público, desinibição e oratória, já que o tenente, no futuro, ele vai ser formador de opinião dentro da comunidade e muitas vezes ele vai ser, na função de gestor, um mediador de conflito. Então, a peça teatral, a atividade lúdica, ela proporciona o exercício dessa oralidade para que ele se torne realmente o representante que a Polícia Militar espera lá na ponta da linha quando ele estiver em contato com a comunidade. Esse evento é muito importante para a Academia de Polícia Militar, para os cadetes, porque é um momento de descontração, aonde eles podem expor até mesmo os seus dons artísticos e quebrar um pouquinho dessa questão militar que nós temos muito enraigados e tendo em vista que a atividade que eles fazem na Academia de Polícia Militar é extremamente estressante, né, porque você tem que formar o futuro oficial com toda a bagagem, todas as informações em apenas dois anos. Então, esse momento é exatamente para quebrar isso. Das ruas da cidade para os palcos, os policiais fazem outro papel, o de artista. E os policiais soltaram a voz. Isso é muito estresse, tanto dentro da Academia como fora. Então, esse evento é muito motivante, por quê? Porque a gente se contrai, a gente extrai, faz um pouco de brincadeiras com o cotidiano da Academia mesmo, com os superiores também, os subordinados. Então, é uma grande brincadeira, a gente consegue aliviar um pouco desse estresse do dia a dia. O que mais me motiva a participar deste evento é a oportunidade de poder estar junto com os nossos amigos, que são os cadetes do CFA1, e também o entrosamento da Academia. Afinal, você chega à conclusão de que valeu a pena, porque esse sentimento de ter participado do Grêmio e de, no futuro, poder lembrar das emoções, das sensações que a gente viveu aqui, é muito satisfatório. Os alunos contaram o que acharam do evento. O evento foi muito bom, contou com o profissionalismo dos alunos da Escola de Formação de Oficiais, da Academia, e foi assim, retratou o dia a dia dos alunos da escola. É um momento assim da gente descontrair, né? Nós que passamos por um curso que é muito puxado, exige muito de nós, é uma dedicação integral. E aí, nós aproveitamos esse momento para poder pegar aqueles, aquele in-off, né? Aquele momento só nosso, de bastidores, e expor para todos, fazer um momento lúdico. Bom, pessoal, o Mundo Unifica por aqui. E eu volto na semana que vem, com um programa cheio de novidades. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Impressão já tem uma tradição grande aqui no NBH, né? A trajetória dele começou 32 anos atrás. Impeachment, renúncia e até intervenção militar. Essas foram algumas das reivindicações nessa manifestação do dia 12 de abril de 2015. E aí, baixam! E aí, baixam! Obrigado.